Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Magione fez muito pela saúde. Inaugurou 5 unidades de saúde, criou o programa Farmácia da Gente, melhorou o atendimento. Mas Magione sabe que todas essas medidas foram apenas para colocar a saúde no caminho certo. Hoje nós vamos mostrar um dos novos projetos de Magione para mudar a cara da saúde em Ribeirão. Estamos fazendo muito pela saúde, mas podemos melhorar. Por isso, hoje eu quero apresentar para você um projeto que vai ajudar a vida de milhares de pessoas humildes em Ribeirão. Eu estou falando da fábrica de remédios. Isso mesmo, uma indústria que vai ter em sua linha de produção apenas a fabricação de remédios. Proposta de Magione para a área da saúde. Construir a fábrica de remédios. A fábrica de remédios idealizada por Magione vai ser feita em parceria com o Hospital das Clínicas de Ribeirão e com o Governo Federal. Magione já está mantendo entendimentos com o Ministro da Saúde, Humberto Costa. As equipes técnicas do Ministério e do HC vão trabalhar em parceria com os técnicos da Prefeitura, no planejamento e no detalhamento da fábrica. Estamos aqui em frente ao Hospital das Clínicas de Ribeirão, onde será construída a fábrica de remédios. O Governo Federal vai aplicar os recursos na construção de um prédio de quase mil metros quadrados e na compra dos equipamentos para a linha de produção. A fábrica de remédios vai abastecer as unidades de saúde da Prefeitura, a rede do Farmácia da Gente e o próprio Hospital das Clínicas. Enquanto estiver sendo construída, ela vai gerar vários empregos. Quando estiver funcionando com a sua capacidade máxima, aumentará o número de postos de trabalho e ainda poderá vender remédios para outros municípios. Fábrica de remédios. Medicamentos feitos sob encomenda, para quem não pode comprar. Hoje a Prefeitura gasta quase 10 milhões de reais por ano na compra de medicamentos. Com a fábrica de remédios, a Prefeitura poderá gastar até a metade desse valor, beneficiando muito mais pessoas. E os benefícios da fábrica de remédios não param por aí, porque com ela teremos remédios novos e mais eficientes, produzidos e sendo distribuídos aqui mesmo em nossa cidade, e que ainda vão gerar empregos e mais empregos. Ribeirão já tem um ensino de medicina de alta qualidade e um sofisticado setor industrial de equipamentos médicos e odontológicos, com 53 empresas que exportam para 78 países. Com a chegada da fábrica de remédios, Ribeirão vai ter o que faltava, uma fábrica produzindo medicamentos para atender as necessidades da população mais pobre. Vamos trabalhar todo o nosso potencial na área da saúde e gerar muitos empregos. Fábrica de remédios. Mais remédios para a população. Mais empregos para Ribeirão. A fábrica de remédios vai produzir remédios essenciais para a nossa população, como antibióticos, analgésicos, diuréticos, remédios para controlar a pressão, para o diabetes, anti-inflamatórios e até pomadas. Tudo a um custo bem menor do que os preços praticados hoje nas redes de farmácias normais. A realização do Distrito Empresarial e a construção da fábrica de remédios são dois grandes exemplos dessa nova fase do meu governo. Uma fase de fortes avanços sociais e muito desenvolvimento. Vocês já conhecem bem o Farmácia da Gente. Já sabem que Magione vai transformar esse grande benefício do seu governo na área social numa rede de farmácias. O programa doa remédios para quem precisa. Pois bem, com a construção da fábrica de remédios, todas as unidades do Farmácia da Gente serão abastecidas por essa nova produção industrial. Em breve, não vai mais faltar remédio nenhum para a população que não pode comprar. Hoje, existem 4 mil medicamentos no mercado. Está provado que apenas 100 desses remédios podem tratar 90% das doenças. Pois bem, a fábrica de remédios irá produzir muitos desses medicamentos considerados essenciais. Ribeirão vai se concentrar na produção em alta escala dos remédios que são responsáveis pela cura de quase todas as doenças. Ribeirão, a capital do agronegócio. Ribeirão, a capital do chope. Ribeirão, a capital da cultura. Ribeirão, em breve, a capital da saúde. Ribeirão, em breve, a capital da cultura. Se com dificuldade Magione fez, agora que tudo melhorou, vai fazer muito mais. Meus amigos, minhas amigas, vivemos hoje um dos melhores momentos de nossa história. Conseguimos equilibrar a situação financeira da prefeitura. Estamos num ritmo acelerado de crescimento no país. Temos várias parcerias importantes em andamento com o governo federal. E eu digo tudo isso para mostrar a você que temos a chance de avançar como nunca fizemos na área da saúde e também na geração de empregos. Nesse segundo mandato, viveremos um novo tempo. Um tempo de execução de projetos modernos e ousados. Um tempo de prosperidade e muita saúde para o nosso povo. Todo mundo está falando muito dele. Pela experiência administrativa que ele tem. Para dar continuidade a esse trabalho, somente mais quatro para ele. Deve continuar ele mesmo. Magione. 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 Magione na cabeça. Está pensando no social, está colocando a casa em ordem e está fazendo um crescimento sustentado. Com certeza. Magione. Para o Magione. Para o Magione. Magione. Agora que ele subiu, só vai dar Magione. Vai ganhar. Primeiro aperto um, depois aperto três. Magione aparece, aperto verde e botei. Magione aparece, aperto verde e botei. Três. Nem as pesquisas antigas colocadas no ar por alguns candidatos conseguem mais esconder. Magione está virando a eleição em Ribeirão Preto. A última pesquisa hipópea e PTV revela. Magione disparou e chegou a 19%. Gasparini está com 20%. E Baleia continua caindo. Agora caiu para 27%. O índice de rejeição de Magione está despencando. Antes era de 47%. E agora caiu para 25%. Enquanto isso, o candidato Baleia já é o mais rejeitado da cidade. 29% dos eleitores não votariam em Baleia de jeito nenhum. Magione caminha com firmeza rumo à vitória. Não perca, nesta sexta-feira, a partir das 7 da noite, o primeiro comício da virada de Magione. Participação de Edson Hudson, no Quintino 2, Rua Arthur de Jesus Campos, com a Avenida Sindicalista José Sampaio. Legenda Adriana Zanotto